Amigos do Galdério News e da 95 FM de Horizontina, Leandro querido falando diretamente da Academia Dragões do Oriente aqui em Santa Rosa com o sensei Jévio Keller que é presidente da Federação Gaúcha de Karate Interestilos porque Santa Rosa no próximo final de semana cedia o estadual, é isso sensei? Sim, é isso aí querido, no próximo final de semana dia 19 e 20 Santa Rosa vai cediar o campeonato estadual de Karate Interestilos em 2023, então já temos 23 delegações confirmadas que vão vir para o estadual, vai ser um grande evento Inicialmente essa competição aconteceria durante o aniversário da cidade? Isso, ele faz parte das comemorações do mês de aniversário de Santa Rosa vai ser lá no ginásio Pedro de Ono, no bairro Cruzeiro, inicia às 14 horas do dia 19, sábado e todas as competições de Catar serão no sábado, até as finais, até as premiações e no domingo então a Catar em equipe e o Chiá e comitê, que seriam as lutas Santa Rosa está muito forte na modalidade Muito forte, tem o projeto aí com 1.200 atletas inscritos agora, chegamos a 1.200 Projetos sociais Projetos sociais, estão falando de projetos sociais, mais os alunos da academia, mais os alunos das cidades vizinhas que são atendidos também pela Dragões do Oriente, vai ser um grande evento São dois projetos sociais de desenvolvimento aqui na cidade? Sim, sim, nós temos o projeto da academia, que é o projeto Cidadão do Amanhã, esse a gente realiza aqui em Santa Rosa na academia em Cândido Godói e também em 3 de Maio e temos o projeto Karatê para Todos, que é através do Poder Público Municipal de Santa Rosa Esse é o Karatê para Todos, é só Santa Rosa? É só Santa Rosa Já passa de 1.000 alunos? Sim, 1.200 1.200 só nesse projeto? Ou então somando com o outro é muito mais que 1.200? Sim, sim, somando com o outro nós chegamos a 1.400 alunos só de projeto social aqui, né? E Santa Rosa hoje tem como a sede da presidência, o senhor é presidente da Federação Gaúcha de Karatê Interestilos e é de Santa Rosa? Isso, isso, a gente descentralizou da região metropolitana, agora para ver como está forte o Karatê na nossa região O senhor de Santa Rosa conquistou esse espaço nessa importante entidade porque Santa Rosa tem essa tradição já do Karatê, inclusive a partir de uma das suas academias que já tem décadas de história aqui na cidade Ah, sim, né? Nós temos há 14 anos aí, né? Com a Dragões Oriente, mas eu já trabalho com o Karatê há mais de 30 anos Sempre em Santa Rosa? Sempre em Santa Rosa E é um reconhecimento, né? A gente foi escolhidos pelos demais faixas pretas para estar de presidente da Federação Só foi reeleito, né? Sim, foi reeleito por mais de 4 anos, né? Tenho mais de 3 anos pela frente ainda Mas o trabalho é consistente porque todos colaboram A gente observou isso nos últimos campeonatos brasileiros e outros também fora do Rio Grande do Sul Onde Santa Rosa trouxe dois terços das conquistas Isso, isso, estamos se destacando muito a nível nacional E a nível mundial já temos classificados para o ano que vem, né? Vamos levar algum atleta, sim, estamos buscando patrocínio para isso Sempre barramos nessa parte aí financeira Mas eu tenho certeza que o pessoal está enxergando com outros olhos Você está vendo realmente onde o Karatê pode levar esses jovens Esses projetos sociais desenvolvidos pelo senhor e pela sua academia aqui na cidade Eles é voltado ao público estudantil, não é verdade? Sim, 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 inclusive Tem que estar bem na escola? Tem que estar bem na escola Os alunos que estão dentro aqui da academia Eu cobro cada 3 meses o boletim deles Eu preciso saber como eles estão na escola Além de que a gente tem as informações também das escolas O senhor teve algum relato das professoras dizendo sobre mudança no comportamento da meninada lá? Muitos, muitos, né? E as escolas que têm o Karatê dentro das escolas Esses projetos dentro das escolas Sentem isso, a diferença dos alunos A maneira do comportamento deles E isso para nós é gratificante O sentimento de autovaloração também de cada indivíduo que pratica Principalmente esses de baixa renda que estão lá Galgando seu espaço na arte marcial É um momento muito importante para eles chegar a um evento como esse Já o estadual deve ter muitos deles participando já no próximo fim de semana aí Com certeza, com certeza, né? E nós tivemos na semana retrasada na cidade de Cândido Godói Onde nove atletas conquistaram lá uma honraria, né? No caso, eles ganharam uma menção honrosa do pessoal lá da Secretaria de Saúde, Educação e Ação Social E o prefeito também assinou lá Para eles lá, isso foi muito gratificante, né? São quatro cidades São quatro cidades aqui que é atentismo para o Karatê, né? Sensei, vamos lá então reforçar o convite para o próximo fim de semana no Pedro Deon Pedro Deon inicia às 14 horas, dia 19, sábado A entrada é gratuita E sábado, então, é os Katás Para quem gosta de ver o pessoal fazer as formas lá Que é muito interessante, é a essência do Karatê E no domingo, então, o Shiai Kumite, que seriam as lutas Aí o pau pega É, domingo o negócio é mais pesado Mas é tudo dentro das regras, né? E o pessoal pode ver também que o pessoal não vai lá para se machucar E sim para competir e mostrar que tu é mais rápido Tem estratégia de luta É mais ou menos isso É habilidade Habilidade Eu disse assim porque as pessoas pensam que Principalmente a molecadinha da escola Fazendo, vou treinar Karatê, que eu chego na escola e rependo todo mundo Ele aprende que não é nada disso É, bem o contrário, né? Esse que tem esse pensamento São os melhores atletas depois de que estão inspirando os demais Porque briga não é para Karatê Não existe, não existe Não existe briga dentro de uma arte marcial, né? Só porque dá medo de quem não pratica Karatê E lá na competição tropeçar num Karatê Que leva um empurrão Não vai acontecer Não vai acontecer, não vai acontecer Não, muito pelo contrário Daí, sensei A gente sempre trazendo essa mensagem do Karatê e das artes marciais Seja ela qual for, pratique Pratique, pratique a arte marcial Nós aqui na academia Tem quantas modalidades aqui? Nós temos aqui o Karatê, o Kickbox Tem Jiu-Jitsu Hapkido Kundô Ninjitsu E Hapkido Já, já vai ter judô Falta só um sensei Falta o sensei de judô Mas em breve nós vamos ter Taekendo Já tem o sensei Já está chegando aí E aí Já está? Já está? Tchau Legenda Adriana Zanotto